Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer oficial na área e trazendo para vocês mais um vídeo e mais um mapa atualizado para o seu ETS 2 1.46, estamos no mapa rotas Vector, mapa de estradas perigosas, é pessoal, tem muita gente que gosta né, a gente está trazendo essa atualização aí para 1.46 e já estou num trecho bem difícil aqui ó, é um mapa que traz para quem gosta de estradas perigosas, estradas com bastante dificuldade estreitas né, olha só, olha só onde nós fomos parar galera, então o mapa aí para você estar jogando, então desde já vou agradecendo demais sua presença desde já já vou deixando aquele meu convite maroto, maroto para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, deixa aquele likezão maroto e compartilhar, fica no vídeo, vou dar algumas dicas, vou mostrar para vocês lá no gerente de mods tá, e vou mostrar o mapa também tá pessoal, então o mapa onde você pode fazer suas viagens aí, com bastante realismo e dificuldades né pessoal tem uns trechos aqui que eu vou te contar, é brincadeira, olha o som, só usando o brabo aqui, a gente está usando o packzão de som que também estará no descritivo para vocês também, olha lá, eita laeira, agora lascou hein, tá, então a gente está usando o pack de som aqui para os caminhões originais do jogo olha o som da escaneona aí, está estralado hein, vai bater no tio ali, joga aqui, joga, 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 bateu não então, bem legal né galerinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, o mapa, opa, vai dar até um print bacana aqui, peraí, quer ver? deixa eu fazer aqui o esquema aqui, câmera zero, não, é só para subir a câmera, já vai formar a fila ali ó olha que legal ali ó, vai descer tudo isso daqui gente, é bem bacana mesmo ó, vamos subir mais a câmera para vocês verem aqui ó olha lá galerinha, olha lá a dificuldade que teremos aqui ó, olha só, sensacional né, bem até nós descermos tudo isso daqui né, ó, o mapa para vocês aqui ó, nós estamos nesse trecho aqui, olha o mapa aqui para vocês tá é baseado no mapa original, então por isso se você não tiver todas as DLCs, é necessário você baixar também o complemento de DLCs, tá bom? tem o complemento de DLCs, mas vou estar mostrando para vocês, se você tem todas as DLCs, você só vai baixar o arquivo mapa é, não precisa extrair, super leve o mapa tá super leve, bem tranquilo mesmo caso você falte uma DLC, você baixa o complemento de DLCs e ativa com prioridade máxima, tá bom gente? acima de todos os mods ou complemento de DLCs, se você já tem um perfil criado, jogou em outras versões, basta você excluir e substituir o arquivo é, é, antigo pelo novo, se você estiver criando um perfil novo né, é, basta você também mudar, não esquece de mudar o MPD do mapa, tá? o MPD do mapa, tá? mas eu vou fazer assim, eu vou sair daqui pessoal, eu vou criar um perfil do zero junto com vocês aqui, para você poder pegar a mãe a mãe, a gente não vai nem fazer a viagem, eu queria mais mostrar esse trecho aqui, é, com dificuldade para vocês, a gente vai aí, lá mostrar para vocês aí, então fica comigo no vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa aquele like maroto, compartilha com os seus amigos o link de download é lá, no canal do Vector, beleza gente? a gente vai estar, é, direcionando o link lá, beleza, belezura né? fácil demais, bom, vamos fazer o seguinte ó, não vamos rodar tudo, como eu disse, vamos apenas estamos apenas mostrando para vocês aí um pouquinho do trecho do mapa, então vamos aqui ó, em gerente de perfil eu vou criar um perfil novo, ó, esse é o meu perfil atual, perfil, eu vou, eu vou, aqui é o nome do mapa né pessoal mas vamos para aqui ó, vamos fazer o seguinte, ali a gente não vai nem preencher direito, porque não é necessário a ideia mais aqui é mostrar para vocês, é, o mapa ó, se você for jogar, ó o mapa se você não tiver, você ativa esse, tá? se você não tiver todas as DLCs, você vai é, ativar o mapa e complementos das DLCs, aqui tudo você vai encontrar lá no download, vai estar lá, download do mapa, download dos complementos eu tenho todas, não preciso, no mais, aqui não vou ativar mais nada tá bom? é, aqui a gente vai colocar só, aqui você coloca ali o nome do mapa né? vou só colocar para diferenciar rotas F, que é rotas Factor pode ser mulher mesmo, só para a gente criar o perfil de vocês tá? e logo aqui você vai digitar o nome da sua empresa, claro né? e aqui na Europa, você coloca rotas Factor MPD aí você vai aqui, claro isso todo mundo já sabe né pessoal? todo mundo já sabe, só para vocês verem a gente criando o perfil e ver que está funcionando 00 bala na 1.46 isso é para quem não sabe, tá gente? a gente sempre mostra porque alguns amigos, às vezes, não assistem o vídeo todo e vai lá agora, lá, baixa o mapa só e vai, ah, o meu não funcionou, o meu fechou o meu não apareceu isso, o meu não apareceu aquilo é porque, às vezes, esquece do complemento ou coisa e tal, ó tá vendo? ó então, se você estiver assistindo aí, você vai fazer certinho certinho, certinho, certinho a gente aproveita e faz esse tutorialzinho, ó rotas Factor estradas perigosas, gente mapa, estradas perigosas aí bastante dificuldade para vocês pronto, já carregou perfil criado e já vai aí trazer a nossa primeira viagem, ó e você pode jogar tranquilo, tranquilo muito leve o mapa rápido e fácil demais pronto, ó vamos aí que é a nossa primeira viagem o mapa está aí funcionando 00 bala vou até sair o caminho aqui, só para a gente ver esse trecho aqui tirar todos esses negócios gigantes aqui ó legalzinho rodando de boa primeira ó ó top demais, né? então, galerinha gostou? curtiu? deixa o like comenta mais um mapa para vocês poder jogar no seu Euro Truck Simulator 2 mapa rotas Factor mapa de estradas perigosas beleza, beleza meus queridões fiquem com Deus até nossa próxima live e um vídeo aqui no canal Claudio Gamer Oficial e não esquece não esquece aí não é inscrito tio inscreva-se, aciona o sininho e faça parte da família Claudio Gamer Oficial um forte abraço eu fui meus queridos e